Olá galera do Nois Nerds, aqui é o Cris Eba, tudo bom? Estou sumido há um tempo, mas não morri, estou ainda aqui trabalhando para o blog e vim trazer para vocês hoje uma novidade, uma coisa bem, diria, diferente, no sentido de que provavelmente vocês não viram por aí, mas que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz. Eu vou fazer um unboxing, vocês já vão entender o porquê, de um Xbox Adaptive Controller, quem não sabe é aquele controle adaptativo da Microsoft, feito para pessoas com algum tipo de deficiência física, algum tipo de dificuldade, para que elas também possam jogar videogame aí. Se vocês acompanham o blog, a gente já fez duas campanhas da AbleGamers, para AbleGamers, para arrecadar fundos, para ajudar esses gamers com alguma deficiência, algum tipo de dificuldade, e esse controle ficou bastante famoso aí no comercial do Super Bowl, que passou recentemente, Super Bowl de 2019, Go Patriots ganharam de novo, mostrando aí umas crianças jogando e tal, é bem emocionante, a gente vai linkar aqui embaixo no vídeo. Então, como eu disse, não é bem um unboxing, ele veio nessa linda sacola da Microsoft, porque o que acontece, esse controle não é vendido no Brasil, não dá para comprar na Amazon, você só compra em loja da Microsoft mesmo, e eu pedi para uma amiga minha que foi para o Canadá comprar lá, e ela comprou em uma loja física, por isso ela ganhou isso, e vocês sabem que quando a gente viaja, as pessoas jogam caixa fora, então eu pedi para se ela pudesse deixar na mala, na caixa original, mas infelizmente não deu, mas ela me trouxe o controle, que é o que importa. Então, é uma pena, porque o pessoal fala que essa caixa, ela foi desenvolvida justamente que a pessoa pudesse abrir com a boca, ou seja, sem a mão, sem grandes dificuldades, eu achei uma sacada muito legal, porque eles falaram, pô, a pessoa vai comprar um controle para alguém que tem alguma deficiência de locomoção, de movimento e tal, e aí tem ferrolhozinho, tem trava, tem alguma coisa que a pessoa precisar de ajuda, então eles desenvolveram algo que a pessoa mesmo pudesse abrir para que a própria pessoa tivesse essa vivência, essa sensação do unboxing ela mesma, de novo, capacitando as pessoas para jogar. Então, isso a gente perdeu, eu fico devendo, mas você acha isso na internet, ele vem com um cabo USB bastante longo, né, para carregar, um manualzinho simples de montagem, um manual mais complexo e o controle em si, que parece, parece um controle do Nintendinho aqui, que tomou anabolizante, né. Então, ele é bastante leve até, né, ele não tem pilhas, o pessoal me zoa por causa da história da pilha e é uma grande discussão, mas ele não tem pilhas, ele tem bateria, ele tem aqui na base, já que eu estou mostrando, ele tem três tipos de conexão diferentes de apoio, de pino, para você prender, então, sei lá, tipo, suporte de prato, de bateria, assim, alguma coisa nesse sentido, para você poder travar, para a pessoa poder apoiar aqui, eles colocaram três tamanhos de parafusos diferentes para ver o que a pessoa tem disponível, né. Já chego nessa parte que é mais interessante. Aqui na frente, a gente tem o botão A e o B, bastante grande, para a pessoa poder apertar, tem um D-pad, né, a famosa cruzinha, o botão de liga, o famoso Select Start, que agora é menu e... Ah, não sei, é Select Start, gente, eu sou o Disco. E esse aqui é um botão que eu já vou explicar que ele, você consegue fazer presets do controle, então, você pode mapear controle diferente, se você tem a configuração padrão, que é com ele desligado, né, eu estou ligando ele, ele pisca bonitinho, e você tem aqui três opções, opa, está meio estourada a luz, a gente, desculpa. Mas você tem três opções de preset aqui, de luzinha, que você pode configurar naquele aplicativo de mapeamento de controle do próprio Xbox, vou tentar fazer um vídeo sobre isso, eu tentei, mas eu não tenho placa de captura, que você pode mapear e aí você fala assim, ah, eu vou ter um mapeamento aqui, por exemplo, eu fiz um de Forza, né, eu vou explicar como é que faz isso, ou vou fazer, sei lá, para Shine, por exemplo. Então, são os dois jogos que eu fiz, são os dois jogos que eu testei. Falando aqui da parte de trás, a gente tem uma série de saídas aí de vários botões, o X, o Y, o A, o B, o R, o L, menu, a gente tem uma porta USB, que aqui é para carregar, aqui tem uma entrada de força direta, aqui a uma saída USB que ele coloca para o left stick e uma saída de headset, para você colocar o fone de ouvido. Então, para que serve isso? Você pode comprar separado, esse controle em si custa acho que 99 dólares americanos, no Canadá ele é um pouquinho mais caro por causa da taxa de conversão, mas dá a mesma coisa. E você pode comprar outros acessórios, seja da Microsoft, seja disponíveis no mercado, para você conectar aqui com plugues de 3,5, aquele plugue do headset mesmo, do fone de ouvido. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, uma saída de um botão, você pode colocar uma saída de um manche, pode colocar uma saída de um pedal, dependendo justamente do tipo de deficiência, da dificuldade de mobilidade que a pessoa tem para poder apertar o botão. Então, uma pessoa que só consegue mexer o pé, ela vai, sei lá, colocar um pedal, alguma coisa nesse sentido. Eu vi um pessoal que mapeou, assim, três botõezinhos, tipo um botão de mouse, assim, parecia um botãozinho de mouse um pouco maior, que a pessoa podia apertar o A, o B e o X, entendeu? Então, aí vai realmente as configurações, as possibilidades são infinitas para que a pessoa possa montar aí o seu setup e poder jogar da maneira mais confortável possível. Ah, esse botãozinho preto aqui é o de sincronizar com o Xbox, como eu falei, e os botões podem ser remapeados. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu falei, ah, vou testar a Forza Horizon 4, né, para eu tirar um contra com o Brambis aí. O que acontece? O Forza você basicamente usa, como eu sou noob, eu não troco marcha no câmbio, eu uso automático, você precisa do acelerador, do freio, então eu mapeei o Right Trigger, o gatilho da direita, para o, que é o botão B aqui, que é o da direita, e o freio, que é o freio e ré, né, que é o da esquerda. Então, eu mapeei os dois triggers para cá, fui aqui, queria configuração 1, naquele aplicativo, então aqui eu acelero, aqui eu freio. Aí, o que eu fiz? Eu precisava fazer curva, então o Left Stick não tem, então eu mapeei o botão da esquerda do Left Stick aqui no da esquerda e o da direita aqui, então eu dirigia no analógico. Aí, o que acontece? Esse controle sempre exige que você mapeie em algum botão A e o B, porque o A e o B são os botões de confirmar e cancelar do Xbox padrão, que você precisa para navegar menu, para navegar nas configurações. Então, eu mapeei o A, que é o freio de mão para cima, também, né, freio de mão para cima, e o B para baixo. Então, joguei Forza, perfeitamente, vou até tentar fazer uma live para vocês verem. Então, eu acelerava aqui, fazia a curva na hora de dar cavalo de pau, eu fazia assim, ó, para um lado, ou para o outro aqui, ó, aquela sonora, e conseguia jogar Forza normalmente. Fui jogar Shine, por exemplo. O Shine você tem o A para o pulo, o X para a ação, e o RT para, acho que, voar o robozinho. Não sei se não tem. Se você gosta do jogo, não tem, me avisa, eu tenho código, mando para você, manda uma DM no Twitter aí, que a gente te manda um código. É, mas compartilha o vídeo, hein. Então, o que eu fiz? Mantive o A aqui, coloquei o X no B, mantive o B mapeado para baixo, e o pulo com o foguetinho, que era o trigger, eu coloquei aqui. É super simples de mapear, e coloquei no setup 2. Então, você tem esses setups diferentes, né, e pode fazer isso. Aí você fala, poxa, mas você só vai ter poucos botões. É, realmente, esse controle sozinho, ele limita um pouco, mas ele tem uma outra funcionalidade, que é bem legal, que eu não peguei muito o mancete, mas que é um botão de Shift. O Shift, ele funciona como o Shift no computador, ou como o Control. Ele vai pegar e vai apertar uma tecla alternativa. Então, eu posso, por exemplo, definir o botão... Eu não sei se pode, porque eu não testei dessa maneira. Mas o botão Menu, como uma tecla de Shift, né, onde você aperta esse botão, e esse botão, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar no modo Shift. Ou seja, você apertando esse botão, todas as opções alternativas dos botões, eles alteram. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu mapeei o A como o Shift, então, quando eu aperto... E aqui era o B e o X. Eu não lembro o que eu fazia, eu fiz mais de brincadeira. Então, assim, quando eu apertava só o B, era o B. Se eu apertasse o A e depois o B, o B passava a ser o X. Então, com isso, eu já consigo três botões. Como eu estava fazendo só de teste, eu não lembro se esse aqui dava para eu mapear, mas é uma opção. Você aperta esse botão, você tem o A e o B, no Shift você tem o X e o Y. Você já tem aqui os quatro botões. Então, já são umas alternativas muito boas aí. Depende muito da criatividade, da necessidade de cada um. O que mais falar sobre isso? Cara, ainda estou testando. Eu acho uma solução maravilhosa. Eu defendo muito a questão de acessibilidade. Eu acho, para os gamers, eu acho uma coisa muito legal. É muito importante. Hoje a gente vê vários jogos aí que têm focos em acessibilidade. Seja a questão de visual, seja a questão de controles, controles alternativos. Você não tem que segurar o stick para correr. Você só apertar. Tudo isso parece coisa boba para a gente que tem as duas mãos, que é abençoado por isso que não tem tipo de problema. Mas para quem tem algum tipo de dificuldade, isso pode fazer a diferença de poder curtir ou não o jogo. Então, deixo aqui. Quem tiver interesse em ver, em testar o controle, estou disponibilizando aí para quem puder morar em São Paulo, para de repente levar aí, a gente testa junto, ou usa um tempo, faz um review. O que a gente quer mesmo é divulgar essa causa. A gente sabe que é complicado trazer isso para o Brasil, então não está vendendo aqui. O pessoal da Microsoft deve estar se esforçando para trazer, mas a gente sabe que realmente acessórios é complicado, não é fácil. Mas torcemos para que isso aconteça. E esse ano, como sempre, estaremos fazendo mais uma campanha da EbleGamers para arrecadar EbleGamers BR, para arrecadar fundos. E tornar aí o videogame mais acessível para todo mundo. Galera, muito obrigado aí por ter vindo o vídeo. Eu sei que é chato pedir, mas eu acho que a causa é nobre, então quem puder aí compartilha, divide isso com o pessoal, é muito importante. E se tiver interesse no controle, deixa os comentários, manda uma mensagem no Twitter e a gente tenta combinar alguma coisa. Joia, valeu, abraço.